A cidade de Barca Arena, no Pará, recebeu hoje um certificado de reconhecimento do governo federal pelas ações que vem realizando para reduzir riscos de desastres e promover o desenvolvimento urbano sustentável. Pois é, e o assunto ganha cada vez mais destaque até por conta da realização da COP30 daqui a dois anos aqui no Brasil. Enchentes, deslizamentos, catástrofes naturais que fazem muitas vítimas e trazem perdas. Recentemente, o Rio Grande do Sul sofreu os efeitos das fortes chuvas. Foram mortes e milhares de desabrigados em incontáveis casas destruídas. Tragédias como essa podem acontecer a qualquer momento e em qualquer local. O grande desafio, já que é impossível impedir os desastres naturais, é reduzir os riscos de acontecerem e minimizar os impactos quando eles vêm. Um caminho é a iniciativa global da ONU Cidades Resilientes, que aposta em uma série de medidas para garantir mais segurança às cidades para enfrentar os eventos climáticos. Barca Arena, no Pará, é um exemplo de cidade resiliente e que recebeu hoje um certificado de reconhecimento do governo federal pelas ações a fim de reduzir os riscos de desastres. Ela está entre as 25 cidades no mundo que impulsionaram a redução de riscos, a ação climática e o desenvolvimento urbano sustentável. Primeiro, trabalhar toda uma legislação e identificar dentro do município quais são as nossas áreas de risco. Quais são as possibilidades de ocorrer um evento dentro do município que seja danoso à sociedade. E a gente trabalhar para que possa mitigar, minimizar essas situações. O ministro das Cidades falou sobre a preocupação do governo brasileiro com o enfrentamento às mudanças climáticas. No planejamento do PAC, nós teremos na base de 10,5 bilhões de recursos só nos próximos quatro anos. E, se nós formos pecar o que vai ficar para após os quatro anos, vamos chegar a cerca de 15 bilhões de reais só na questão da prevenção. Vamos procurar o Ministério da Educação para que nós possamos mapear no Brasil as regiões que nós temos mais incidências de eventos como esse, para que nós possamos conversar nas escolas. A partir das crianças, criar a cultura da prevenção. A partir das crianças, criar a cultura da prevenção.